É o pão, é a pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinha É o carro de vidro, é o vidro do som É a noite, é o morte, é o verso do som É a marábola do campo É o vento, é o vidro do fim É o pique, é o bar, é a festa de comia É a chuva, choveia Conserve a pena, that's what I was chamando A vida considera 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 A vida considera